Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sou o professor Rafa Jesus e esse é o canal Tá Lembrando? Hoje a gente vem com as dicas divinas. A nossa ideia é relembrá-lo, dar pequenos toques para os principais vestibulares, já que estamos na reta final aí de 2015. O assunto de hoje é o que fazer quando eu me deparar com um triângulo retângulo. Bora lá? Solta a vinheta! Pessoal, muitos alunos não têm procedimento perante certos exercícios. Então tem situações que o camarada até sabe a fórmula, mas ele não percebe que podia aplicar aquela fórmula em tal exercício. Então eu quero criar um hábito em você, quero criar uma rotina, quero criar um procedimento. O que eu quero combinar hoje? Eu quero combinar o seguinte. A partir de hoje, exercício de geometria, quando você visualizar um triângulo, você vai se perguntar Que triângulo é esse? Sempre! Tá passeando na rua de boa, viu um triângulo? Pergunta Que triângulo é esse? E você vai obter duas respostas. Uma resposta será É um triângulo retângulo? E a outra resposta será Isso vai ficar para um próximo vídeo. Hoje a gente vai estudar a primeira. Então se você perguntar Que triângulo é esse? E a resposta for É um triângulo retângulo? Eu quero quatro procedimentos de vocês. Quatro! 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 Qual que é o primeiro? A primeira coisa que você faz sempre que se deparar com um triângulo retângulo É pensar em que? Nele! Teorema de Pitágoras. Jóia? Então? Teorema de Pitágoras seria a primeira ideia. Segundo lugar Caso você não consiga matar o problema com Pitágoras Você vai pensar em seno, cosseno e tangente. Lembrando Seno, cateto oposto por hipotenusa Cosseno de um ângulo, cateto adjacente por hipotenusa E a tangente de um ângulo, cateto oposto por cateto adjacente Maravilha? Tranquilo! Então vamos recapitular? Primeiro passo Teorema de Pitágoras Segundo Seno, cosseno e tangente E em terceiro Você vai lembrar delas As relações métricas no triângulo retângulo Todas essas formulinhas que vocês estão vendo aí Elas saem de semelhança de triângulos Isso vai ser um tema para outro assunto Hoje a ideia é mais a gente revisar as fórmulas, ok? Então, relações métricas saibam dessas formulinhas Caso não dê certo o teorema de Pitágoras Não dê certo seno, cosseno e tangente E não dê certo relações métricas Você vai pensar em uma ferramenta que poucos anos lembram Que todo triângulo retângulo Ele vai ser inscrito em uma circunferência E o ponto central da circunferência O centro da circunferência É o ponto médio da hipotenusa Como a gente pode ver aqui Moçada, então se liga Viu um triângulo? Pergunta Que triângulo é esse? Se for um triângulo retângulo Quatro procedimentos Pitágoras, seno, cosseno e tangente Relações métricas E circunferência circunscrita Galera, isso vai ser na ordem de dificuldade Exercício fácil, só Pitágoras Exercício mais ou menos, seno, cosseno e tangente Aprofundando relações métricas E piorando o negócio A circunferência circunscrita Esse foi o conselho de hoje Nas nossas dicas divinas Aguardem o próximo vídeo Onde eu vou trabalhar a segunda resposta Fechado? Se você lembrou Tá lembrando Tchau Tchau